Música 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 Ave Maria, glacia plena 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 Oi, Mr Melody You're my mind constantly E eu pensei de você o todo o dia long Hey, Mr. Melody Você me deu todo o mundo para mim Without you, eu não teria um sonho Hey, Mr. Melody Você tem que ir pra você, você tem que ir pra você O mais eu, o mais eu gostei Você realmente me deu pra mim Mr. Melody Mr. Melody Você é meu melody Você é o sweetest thing to me E eu vou te dizer por todo o tempo Você é meu melody Você é o sweet as você pode ser E eu vou te dizer que você é meu todo o tempo Mr. Melody E eu vou te dizer que você é meu todo o tempo Eu gosto de você, eu gosto de você Eu gosto de você, eu gosto de você Eu gosto de você, você é meu todo o tempo Mr. Melody 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 A CIDADE NO BRASIL Volverán las oscuras colondrinas En tu balcón sus nidos a colgar Y otra vez con el ala sus cristales Jugando llamarán, jugando llamarán Pero aquellas que el pueblo no frenaban Tu hermosura y mi dicha al contemplar Aquellas que aprendieron nuestros nombres Esas no volverán Esas no, esas no volverán Esas no volverán Esas no, esas no volverán Esas no volverán Volverán del amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar Tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará, tal vez despertará Pero mudo absurdo y de rodillas Como se adora Dios ante su altar Como lloré querido, desengáñate Nadie así te amará Nadie así, nadie así te amará Nadie así te amará Nadie así, nadie así te amará Nadie así te amará Nadie así, nadie así te amará Nadie así te amará Nadie así te amará Nadie así, nadie así te amará Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se a tua lado não há tristezas nem sufrir Só quero compartilhar Tus carícias, teu rir E que seja o meu motivo de viver Se nas noites me sinto junto a mim Se minha almohada está muito fria hoje sem ti E às três da manhã me desperto e não há nada E me volvo a dormir pensando em ti Porque estou com a mim que quero E quero ser parte de mim E dizer-te uma vez mais Que não és tudo para mim Estou feliz, te adoro A tua lado sou feliz E te volvo a repetir Sempre, sempre, te lorrei este maní Em tua vida tenho tanto que aprender Em minha vida tenho tanto que dizer Só com sinceridade Com palavras de amistade E tua amor seria uma realidade Estou feliz, te adoro E quero ser parte de mim E dizer-te uma vez mais Que não és tudo para mim Estou feliz, te adoro E a tua lado sou feliz E te volvo a repetir Sempre, sempre, te lorrei Estou feliz, te lorrei Estou feliz, te lorrei E quero ser parte de mim E dizer-te uma vez mais Que não és tudo para mim Estou feliz, te adoro 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 Nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu me vá Tu te vas, não me abandones por favor, pois sem o amor vou a sufrir Son tus senos os que nos separarão pouco a pouco Tu te vas, dame uma oportunidade, uma vez mais começaremos Com muito amor entre os dois, renacera a nossa pasão Tu te vas, eu já não posso soportar esta minha vida de amargura Tu te vas, estou partindo porque sei que tu já não me queres mais Tu te vas, esos selos são culpáveis desta minha grande aventura Tu te vas, nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu me vá Tu te vas, não me abandones por favor, pois sem o amor vou a sufrir Son tus selos os que nos separarão pouco a pouco Tu te vas, dame uma oportunidade, uma vez mais começaremos Com muito amor entre os dois, renacera a nossa pasão Com muito amor entre os dois, renacera a nossa pasão Com muito amor entre os dois, renacera a nossa pasão Com muito amor entre os dois, renacera a nossa pasão Se inscreva no canal 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 E... 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 E...